Eu sou Carolina Ricardo, assessora senior do Instituto Sou da Paz. Hoje foi divulgado o Mapa da Violência 2015, que traz importantes informações sobre as mortes por arma de fogo no Brasil e aponta para a gente um cenário complicado, porque continuamos a ter altas taxas de mortes por arma de fogo, especialmente de jovens negros, o que aponta a necessidade de investirmos numa política pública nacional de redução de homicídios. Por outro lado, o Mapa analisa também o impacto do Estatuto do Desarmamento na diminuição do crescimento desses homicídios. Então, ainda que eles tenham crescido, eles cresceram muito menos do que cresceriam se a gente não tivesse tido o Estatuto e uma política nacional de controle de armas.